Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fechar as análises deste final de semana, ainda temos o Movimento da Semana na sequência, de qualquer forma, finalizando aqui com um acompanhamento rápido da Vucabras, a operação de produção de calçados, foco em calçados esportivos, mais foco agora, o delta de artigos variados no que tem de camiseta, esse tipo de coisa, Olímpicos, Mizuno e Under Armour são as marcas da operação, a gente teve um acompanhamento da operação, a visão continua bem casada do que foi colocado no segundo trimestre de 2002, que estava bem casado com o que foi colocado lá na análise anterior, a primeira análise que a gente fez dela. Então, o ativo com preço mais casado, com a evolução do operacional financeiro, um leve aumento, como a gente pode ver na tela, pela evolução do preço desde a análise anterior, com ativos mais descontados disponíveis, o que causa justamente um pensamento de custo de oportunidade, cada real alocado aqui, por exemplo, é um real não alocado em Alpargatas, que não está tão vinculado a esporte, não tem vínculo específico com esporte, mas assim, não deixa de ser uma competidora no que tange a disputa pelo meu capital alocado, certo? Do Diligence, mostra uma operação que foi muito bem, crescimento da receita líquida de 23,8% versus o mesmo período do ano passado, a evolução forte de confecções e acessórios, continua mostrando ali a tentativa deles de ampliar a forma que eles lidam ali com o tipo de produto, está ganhando espaço aí de 5,8% no mesmo período do ano passado, para 8,8% de representatividade na receita líquida, a abertura da venda para o mercado interno e mercado externo na tela, só para a informação, nada de muito que chame a atenção nessa questão, o e-commerce continua com pouca relevância na receita operacional líquida, mas maior do que o trimestre anterior e maior do que o mesmo período do ano passado, ainda assim, interessante como a avenida de expansão, a margem bruta saudável com melhoria, especialmente considerando o aumento contínuo de custo da matéria-prima que a gente viu, através de inflacionamento, denota a capacidade de repasse da operação para o produto final, a operação vê o alvo aqui de margem bruta na faixa dos 40% acima de 40%, então tem um espaço aí para evolução ainda. Despesas com vendas e propagandas controladas, isso quando pensado como proporção da receita operacional líquida, então como proporção da receita líquida, DNA, gastos gerais e despesas gerais administrativas com queda, é uma tendência aí que a gente vê de diluição e melhoria desse tipo de custo na operação. EBITDA, por consequente, tem um crescimento de 31% e earn year menos do que a evolução no período anterior, então a gente tem menos agressividade na evolução, aqui a margem vai a 20,2%, bem positiva, versus 19,1% do terceiro trimestre de 2021 e 19% do segundo trimestre de 2022, então o período anterior, lucro líquido 35,7% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, também um crescimento menos agressivo do que no year and year que a gente fez no trimestre anterior, a margem saudável, a operação basicamente melhorando em eficiência, melhorando de operação, com retorno numa realidade que a gente viu, evolução, mais capacidade de prática de esporte, por aí vai. A alavancagem não incomoda em nada, 0,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, finalizando, a operação continua evoluindo e rodando bem, menos agressivamente que no segundo trimestre de 2022, a última análise, eu vejo um movimento de foco em esporte como bem positivo, a estrutura de capital não incomoda em nada, absolutamente nada, bem financiada a operação, sem grande alavancagem, o ganho de eficiência com espaço para mais é super bem-vindo, então a gente tem aí, deve ter uma melhoria continuada na operação, a evolução do preço continua alinhada, o que me leva, o que leva a operação aqui a ser uma adição que fosse, que se viesse a entrar no portfólio de crescimento orgânico, com acompanhamento paulatino do preço, no momento a gente tem outras operações com desconto consideravelmente agressivo no preço de módulos, isso aqui não me chama a atenção nesse momento, talvez num período de maior, menos volatilidade, mais casamento de operação financeira, evolução e preço de outras operações, mas aqui chama a atenção, por enquanto outras operações mais descontadas acabam tendo acesso ao capital que eu tenho disponível a alocar, e aqui não tenho pressa, eu acompanharei, mas não tenho pressa e interesse imediato de entrar na operação, dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba investiconsciência, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pressar o bolso, opera como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até o movimento dessa semana daqui a pouco, e a live de segunda, na segunda-feira das 8 às 10 da noite, valeu galera, beijão!